Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! É isso aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo da série Minecraft ADR! É isso aí, galera! E se você não tá inscrito no canal, se inscreve e já deixa o like aí! E se perdeu algum episódio, ali em cima, ó, ali em cima, na direita, tá aparecendo agora, ó, pá! Tá aparecendo o card aí? Você clica nesse card que você vai ver a série completa, meu irmão! Já teve trollado, teve invasão, teve guerra, porrada com o meu, teve itens maneiros, monstros, enfim! Tá muito maneiro, né não, Mão? É isso aí! Na descrição aí eu tenho também o link do Festival ADR e também do nosso livro! É isso aí! Festival ADR tá bombando, galera! Vai acabar os ingressos, tu vai perder a chance de encontrar a galera da ADR! Não vai fazer isso aí! Nesse vídeo aqui, ó, a gente, irmão, eu tô de saco cheio, quero uma Big Bertha! Todo mundo tem Big Bertha, meu irmão! Tão vendendo no camelô ali, cara! Já, todo mundo já tá com a Big Bertha, já quase! Mano, tão vendendo no camelô! Vamos atrás dessa Big Bertha, pelo amor de Deus, cara! Vamos! Você colocou a minha armadura aqui, ó! Vem cá só, dá uma olhada aqui rapidinho! Aqui, ó! Isso aqui é o nosso, onde eu vou colocar as nossas armaduras e tudo mais! Aqui, ó, galera! Depois eu mostro melhor pra vocês! Vamos pra cima agora pegar o Big Bertha! Meu irmão, eu vou... Só que eu não sei... Eu não sei porquê... Ai! Que zumbi safado, mano! Cuidado aí! Ele entrou? Nossa, entrou! Mano, então é o seguinte... Pô, tá complicado isso aí, hein! Vambora! Cara, vamos... Sei lá, vamos em direção ao deserto, vai! Pra ver se a gente acha alguma coisa! Lá no final deve ter... Sei lá, qualquer... Cuidado daí, rapaz! É explodindo o bicho aqui! Meu irmão! É cheio de bicho! Então, galera, a gente, ó, vai procurar os mobs aqui ao longo do mapa! E assim que a gente encontrar alguma coisa, a gente já volta! Ih, caraca, tem uma linha de pesca aqui! Que treco é esse? Ah, eu achei que dava andar na linha! Olha que imbecil! Então, a gente... A gente já volta! Meu irmão, olha que loucura o monstro, malandro! A menininha aqui me dando mole, mas eu tô interessado no monstro! Ih, esse monstro aí dá pra pegar o item da Big Berta! Deixa eu tentar matar ele aqui! É o monstro do Lago Nez, mano! Pô, mão aí ferrou! Como é que a gente vai pegar ele lá? Matou? Matou? Maluco, olha isso! Eu acho que matou, mano! Morreu, morreu! Vamos tentar ir lá pra pegar item! É o monstro do Lago Nez, mano! Meu irmão! Eu vou lá pra baixo! Eu também tenho que mergulhar aqui! Nossa, então... Aqui os itens! Tô pegando peixe! Tem que ter um item chamado si alguma coisa! Deixa eu ver... Não tem que pegar nada! Eu consigo, é só aumentar o brilho! Ai, tô tomando dano! Ai, ai, ai! Sobe, sobe, sobe! Pronto! Calma aí! Cara, eu acho que eu peguei tudo, mano! Oi? Eu acho que eu peguei tudo! Vai ter que sair aqui da água! Meu irmão, a menina me dando mole ali, mas eu não queria nem saber, malandro! Eu não queria nem saber! A parada aqui, a parada aqui era... Pegar o monstro! Era ver o monstro! Agora eu volto pra menina de biquíni! Vem aqui, menininha! Tem alguma florzinha aí, irmão, pra dar pra ela? Ah, vou pegar uma flor ali pra dar pra ela! Vai ser minha namoradinha, vai me seguir! Tem flor aí? Não, não tem não! Pera aí! Eu peguei os itens aqui, deixa eu ver o que eu peguei! Ah, eu tenho flor aqui, sim! Sea Monster Scale, é isso? É isso aí, isso aí! Nossa! Aí! Deixa eu ver, isso aí eu acho que faz... Deixa eu ver qual parte da Big Bertha que faz! Vem cá, Lourinha! Vem cá, você! Vou te dar uma flor! É isso? Ah, é! Ele faz a... Não! O cabo da Big Bertha! O cabo não, parte de cima do cabo da Big Bertha! Pô, mano! Eu tô interessado na menina aqui, ela não quer a minha flor! Não sei! Que a Big Bertha... A Big Bertha tem três partes! É o cabo, a parte de cima do cabo e a parte que bate nela, da espada mesmo, a lâmina! Ah, meu irmão, então ó, já encontramos essa parte aqui da Big Bertha! É, então ó, a gente já tem a Mantis Clau, a gente já tem... É, a Mantis Clau tá aqui, cadê? O nariz do Molenoide, e agora já tem esse daí! Boa! Então, beleza! Eu ainda não tenho o nariz pra minha não, só tem a Mantis Clau e esse seu Monster aqui! É, tem que matar mais um Molenoide! Então... Beleza, então! Então ó, a gente vai atrás do próximo item e daqui a pouco a gente volta! Galera, olha o que que eu encontrei aqui! Ó, ó! O segundo, irmão! Taca-lhe pau nele, meu irmão! Mais um, sim, sei lá o que que é o nome desse aqui! Tem outro lá também, ó! Mais dois lá, ó! Ele tá vindo pra cima, ele tá vindo pra cima! Taca-lhe pau nele aí, irmão! Tô indo lá! Vai morrer! Morreu! Boa! Invade aí que tem mais dois lá, irmão! Aqueles dois lá não vale nada! Ah, quem é dois lá é filhote! É! Então pera aí! Vamos mergulhar aqui pra pegar as paradas aqui! Bom, como é que o cara tem um quadro, mano? O cara comeu um quadro? Tenho certeza! Pegou alguém aí, tá comendo todo mundo! Tinha alguém com um quadro na mão, ele comeu! Nossa Senhora! Peguei aqui! Peguei aqui! Beleza! Ai, meu Deus! Tô tomando dano do negócio! Subi aqui a bagaça! Já temos, irmão! Cadê você? Pegou o item! Cadê você? Aqui! Aqui, ó, gente! Atrás! Ah, tá! Então, ó! Eu acho que eu peguei o item! Então, olha aqui, ó! É o meu e o teu! Tá aí, ó! Beleza! Beleza! Então, agora nós já temos os dois itens pra gente conseguir esse negócio! Nossa, eu já tenho também a Mãe de Esclau! Então, agora eu preciso do Molenoid! E ainda precisa de mais itens aí, né, cara? É, ó! Tem o Molenoid! Tem o Jump Bug Scale! Que eu acho que é um... Deve ser algum coelho pulador aí, né? É! Cara, eu não sei pra onde a gente vai encontrar essa parada não, meu irmão! Ah, a gente vai ter que procurar! É muita coisa que precisa! Mano! Cara, a gente precisa dessa Big Berta! Porque o Rezende, cara, ele vai vir com tudo! E eu não estou afim de apanhar pra ele! Eu tô afim de... Você pode ficar do lado dele, que eu não me importo não, meu irmão! Mas eu não quero... Olha a outra ali, meu irmão! Tem um bicho gigante aqui! Tem um cobrão, um miocossu! Nervoso! Alunos, cadê? Aqui, corre! Tô indo! Vem aqui, vem aqui! Segura ele aí! Vai com o arco aí, meu irmão! Ele tá brigando com a Lula! Ai, ferrou! A cobra tá vindo, mano! Ai, ferrou! Segura a cobra! Mauro, cadê tu? Cadê? A cobra aqui! Ah, esse aqui! Esse eu já matei alguns... Quebra ele! Sim, Vaper! Não, esse eu não matei, não! Ih, ele é forte, hein! Ele tem vida longa! Sai da frente! Sai da frente! A cobra tá detraindo você! Morreu! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! A cobra tava atrás! Caramba! Aqui! Aqui! Aqui o quê? Deixa eu ver o que é isso aqui! Que item? Sea Viper Tongue! Isso aqui serve pra alguma coisa, da Big Berta? Não sei! Serve pra lâmina da Big Berta! É mesmo? Ô, 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 então pode mandar aí que quem encontrou... Ah, tá! Mas a gente vai ter que encontrar outro mesmo! É, depois eu te passo ele que se eu jogar aqui, cai no chão! Não, mas a gente vai ter que encontrar outro mesmo! Caraca, meu irmão! A gente foi atrás do monstrão lá do Molenoide! Como é o nome desse monstro aí? Sei lá! Sim! Do monstro Lagunés! É! E a gente acabou encontrando... A serpente do mar aí, mano! Mano, eu vou... A cobra aqui pega por trás! Mano, eu tô falando sério! Foi difícil aí, cara! Eu fiquei com medo da cobra! Eu comecei a fugir que nem louco ali! Cara, eu vou fazer o seguinte, galera! A gente vai dar outra volta aqui pra ver se encontra outra cobra dessa aí! É, precisa de duas! Precisa de duas! Porque o Monk gosta muito de cobra! Ih, não, não! Eu não gosto não! Eu não gosto não! Vocês viram que eu tava fugindo igual o diabo foge da cruz! Tem um buraco aqui! A chuveira e passou por aqui! É, eu vi! Mas que isso, gente? Que susto! É um castor, sei lá! Mano, que susto! E aí, a gente vai dar uma volta e a gente já volta! Ó, volta e a gente já volta! Ó, 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 ó! Muito bom o Larrinho! Aqui, Adriano! Aqui, Adriano! Aonde, cara? Aqui no meio! Aqui no meio do mar! Vem mais pra frente! Mais pra frente! Eu passei por você aqui! Nossa, mano! Ali, ó! Olha os caranguejos aí, mano! Os caranguejos também são? São! O de lá do meio, lá! O que tá lá no meio, ué! Pô, e esse aqui... E aí, meu... Ai! Nossa! Dá dano, hein! Muito dano! É, dá um pouquinho! Eu tenho que matar aquele lá! Ele vai matar! Mata isso aqui, cara! Ele vai matar, mano! Mão! 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 Morreu? Não, quase! Ai, meu Deus! Olha o outro me batendo aqui! Nossa, esse arco é molado, hein, mano! Ele é! O arco da Ultimate! Mas já, ele vai acabar, já! Nossa! Tem que matar esse bicho lá, ó! O caranguejão! Tem um atrás de tu aí, ó! Cadê ele? O maior! Tem um menorzinho aqui, ó! O maior sumiu! Sumiu? Sumiu! Ele não tá dentro da água, não? Não, deixa eu ver! Tô vindo aqui pra frente aqui, pra ver se eu pego ele! Mano, que bicho... Será que ele morreu? Eu acho que morreu! Ih, olha a cobra aqui! Olha a cobra! Ai, ferrou! A cobra, Adriano! A sua cobra! Não, a minha cobra é nada, mano! Eu tô correndo aqui! Tem ela aí? Tem, só que os bichos tão matando eles! Os outros verdinhos mataram eles! Então os itens estão aí embaixo, mano! Vão mergulhar! Só que é muito fundo! É muito escuro aqui! Ferrou, mano! Vai com a tocha na mão! Vai com a tocha na mão! Debaia a água! Não dá pra descer, não, velho! Muito fundo! Tem um tubarão aqui, ó! Cara, eu tô descendo! Tô nem aí! Ele morreu por essa área! Dura é achar agora! Nossa, mano! Vamos perder os itens aqui, cara! Eu vou subir, vou subir! Eu vou tomar dano! Ai! Você vai morrer! Cadê você, Adriano? Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Mano! Galera, a gente vai ter que fazer o seguinte! A gente vai ter que ficar brincando de mergulho aqui pra encontrar os itens! A gente já volta! É! A gente já volta! Eu vou ficar brincando aqui de mergulho! Ó! Mano, cadê esse treco? Aqui o chão parece ser mais alto! Vou tentar apontar! Nossa senhora! Aqui é muito mais fundo! Nossa! A gente já volta! Eu vou cortar aqui! Ai! Sobe, 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 sobe! Ai! Ai! Meu Deus do céu! Ai, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Mais um coração! Nossa, morri! Na hora que eu cheguei em cima! Que raiva! Nossa, eu tô me afogando aqui também! Eu vou morrer! Eu vou morrer também! Mano, voltei! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Nossa, perdemos itens, mano! Não! Ai, meu Deus! Ai! Ah, quase! Ufa, quase! Mano, eu voltei aqui pra casa, mano! Mano, então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! A gente vai tentar fazer a expedição aí, mais coisas da Big Bertha! Então diz quais são os outros itens que faltam pra Big Bertha, né? É, a gente já tem um nariz do Molenoid, tem que achar outro, a gente já tem uma Sea Viper Tongue, tem que achar outra Sea Viper Tongue, que é aquela cobra lá que te seguiu, e a gente tem também dois daquele que você pegou qualquer mesmo que tá aí com você, Adriano? Não lembro! Não lembro! Ai, meu Deus! Eu crachei! Caiu também, caiu também! Acho que o servidor caiu! Caiu! Então a gente vai encerrar o vídeo aqui! Galera, até o servidor expulsou a gente! Então é isso! Não se esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal, lembrando do Festival do ADR e também do nosso livro do Herobrine, que vão estar aí na descrição! O que mais tem na descrição, irmão? Na descrição também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, você pode seguir a gente lá! E tem também aí os links do Festival do ADR e do nosso livro! É só você entrar lá e comprar! Vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde, é 11 e meia na verdade, 3 horas da tarde e 8 e meia da noite! Então até daqui a pouco mais um vídeo! Falou! Tchau!